Eu aproveito para apresentar-me e apresentar a Academia de Letras do Brasil. Meu nome é Mário Carabajal e encontro-me na presidência nacional e mesmo internacional da Academia de Letras do Brasil. Internacional porque nós contamos com seccionais em todo o mundo. Muitas seccionais na Europa, na África e até mesmo, imagino os senhores, no Cazaquistão. Então, a Academia hoje encontra-se em todo o país e com grande adesão por parte dos escritores, dos cientistas, em todo o Brasil. As senhoras, os senhores presentes, o nosso muito obrigado, o nosso boa noite, de agradecimento pela participação dos senhores, pelo incentivo aos escritores que hoje tomam posse. Muitos dos senhores, entre os senhores pais, irmãos, filhos, esposas, esposos, amigos, leitores. Enfim, a todos os senhores, o nosso reconhecimento pelo tempo, pela prioridade de vocês a este momento tão importante na vida dos noveis acadêmicos, dos novos membros que hoje serão diplomados e tomarão posse em cadeiras efetivas, vitalícias da Academia de Letras do Brasil.